Música Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Diga isso Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Perga tua voz em adoração e diga A ilha glória A ilha glória A ilha glória A ilha glória Para sempre Fecha seus olhos Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Quão profundas riquezas Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Perga suas mãos E diga a ele A ilha glória A ilha glória A ilha glória Para sempre A ti, Senhor A ilha glória 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 Para sempre Se coloca de pé Na presença de Deus E diga a ele A ilha glória 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 Para sempre Amém A ilha glória 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 A minha glória, para sempre a rei. Daniel no capítulo 6 diz assim. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito excelente. Diga comigo, espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então, estes homens disseram. Nunca acharíamos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim. Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem o edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por opção de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escrita para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e três vezes no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Abraça a palavra de Deus sobre o teu coração agora, você que está sem a Bíblia, coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos, que neste momento, todos possam prestar atenção, exclusiva a palavra de Deus, toda a reverência seja dada, a este momento solene, em nome de Jesus. Pai, nós chegamos na tua presença. Obrigado, Deus, por este culto maravilhoso, pelos louvores que foram entoados. em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que tu tem coisas grandes, a realizar aqui no nosso meio. Obrigado, Deus, por todos os milagres, por todos os testemunhos, por todas as bênçãos, que foram liberadas durante esta semana, aquelas, ó Deus, que já foram testemunhadas, já foram contadas aqui, que já foram compartilhadas, e aquelas que ainda o serão. pedimos a Deus que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar, em cada mente, em cada coração. Tira, Deus, agora toda a preocupação, toda a ansiedade, em nome de Jesus, e nos dê nesta noite, Pai, os pastos verdes. O Pai, em nome de Jesus, tu és o nosso pastor, Senhor Jesus. Nos leva, Senhor, agora, junto a esses rebeios de águas tranquilas, e vem refrigerar também a nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Fala comigo, fala com a tua igreja, de uma forma especial, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Nós encontramos, amados, aqui na palavra de Deus, no livro de Daniel, este jovem, que, desde muito cedo, saiu da sua terra, e escolheu no seu coração não se contaminar com as coisas deste mundo. E Deus, pela aquela atitude de Daniel, de não se contaminar, apesar de ser escolhido dentre os jovens, da sua época, da sua idade, e também da sua raça, do seu povo, por ele ter escolhido, não se contaminar com as coisas deste mundo, Deus foi o exaltando, de uma maneira tão grande, que o próprio rei Dario, que era um grande governante daquela época, colocou Daniel, como um dos seus três príncipes, principais, os quais ele escolheu para estar governando, uma grande área que ele havia conquistado, todas as províncias, uma grande parte do seu reino. E no coração do rei Dario, por encontrar em Daniel, um espírito excelente, diga comigo, espírito excelente. No coração de Dario, havia um desejo de colocar Daniel para governar sobre todos eles. Amém? E nessa noite, amados, como sendo a noite da Santa Ceia do Senhor, a Ceia do Senhor, existe uma preocupação muito grande, porque nós estamos vivendo um tempo maravilhoso na presença de Deus, eu estou muito feliz, na última semana, eu tive a oportunidade de pelo menos duas vezes chorar de alegria, quem já chorou de alegria essa semana, levanta a mão, essa semana, quem já chorou de alegria essa semana, levanta a mão, quem vai chorar de alegria essa semana, dá glória a Deus aí. Amém? Porque eu sei que é algo especial Deus está fazendo aqui no nosso meio, na nossa cidade, na nossa igreja, e hoje eu estava orando ao Senhor e Deus me deu esta palavra. E através da vida de Daniel, onde o próprio rei, que não era um homem, um homem que tinha uma vida íntegra, mas Deus usa muitas vezes o próprio ímpio para honrar o Filho de Deus, o Filho de Deus que é um servo verdadeiro do Senhor. Deus tem uma maneira diferenciada de fazer a sua obra, porque Ele opera da maneira que Ele bem entende, porque Ele é o dono de tudo, o dono de todos nós. Então Ele tem uma maneira especial de trabalhar. O que nós temos que fazer é simplesmente obedecer aquilo que diz nesse livro que você está segurando no teu colo aí, que contém os segredos para você ter sucesso nessa vida e por fim a vida eterna com o Senhor na glória. Diga glória a Deus. E o exemplo de uma pessoa, de um homem de Deus, que foi encontrado nele um espírito excelente, uma vida de integridade, diga comigo integridade. Essa é uma característica, amados, que nós estamos procurando aqui nessa igreja que o Espírito Santo de Deus vai começar a sondar o teu coração a partir de agora. Você dá essa liberdade? Então coloca a mão no teu coração e diga assim, Espírito Santo, eu te dou liberdade para sondar o meu coração e revelar para mim através da tua palavra. sem mim existe um coração puro, reto e íntegro. Amém? Nós podemos observar que Daniel por ter um espírito excelente e procurar ser um homem íntegro e fiel a Deus, apesar de não viver sob o comando de um rei que serviu o mesmo Deus que ele. Deus começou a honrá-lo ainda que ele estivesse sobre o domínio de um rei infiel. Eu quero que você receba a primeira palavra profética dessa noite. Você que ainda não é o empregador mas o empregado. E o teu empregador ainda é um ímpio e você é um cristão. Em nome de Jesus, se você for de espírito excelente como Daniel, Deus vai usar o teu chefe, o teu patrão, a pessoa que está sobre a tua vida para te honrar e fazer você crescer e te abençoar financeiramente para você prosperar em nome do Senhor Jesus. Receba na tua vida essa promessa. Deus vai ser vai ser e te abençoar e te abençoar e te abençoar